Tiago Ribeiro da Silva, de 21 anos e um menor de 16 foram apresentados pela polícia militar na seccional da Folha 30 na noite de sábado A dupla é acusada de prática de assalto e foram capturados na Folha 6 Em roda normal na Folha 12, fomos informados por um cidadão que passava de moto que no colégio da Folha 6, dois elementos, uma brocha preta, estava efetuando o tiro por lá Foi deslocado a guarnição, a viatura 06 E logo por trás do colégio, nos deparamos com esses dois elementos com as características repassadas pelo cidadão anteriormente Foi feita a abordagem no mesmo, indagados, encontrados celulares e um tablet que o meu tinha tomado de assalto no quilômetro 7 Com os acusados, a polícia encontrou três aparelhos celulares, um tablet e uma arma de fogo Na seccional, a dupla foi reconhecida por algumas vítimas mas mesmo assim, tentava provar sua inocência Não roubei ninguém não E esses pertences que foram pegos com vocês? Comigo não pegaram nada, nem arma comigo não pegaram não E essa arma aí é da menina lá da Ser, pegaram arma na casa de outra A informação que se tem é que a dupla estava cometendo assaltos utilizando esta motocicleta, onde foi constatada que seria de um cliente no Lava Jato onde a dupla prestava alguns serviços A moto, segundo o dono da mesma, se encontrava no Lava Jato O Tiago perdiu a mesma para dar uma volta e foram cometer assalto na cidade Os dois agora estão à disposição da justiça E aí